Você pode ficar o tempo que você quiser aí, que você desculpa o que você quer, hein? Como é que é? Garçom, eu passei da conta, ontem fiquei de cabeça tonta e fui embora sem pagar No que eu tivesse puro, tomei um vidro de um misto e puro, nem sei como eu saí desse bar Acrescentar na despesa seus 10% da mesa e queira me desculpar Você pode ficar o tempo que hoje eu não tenho nada, porque a minha mulher amada me deu dizer o que vai contar Não sou do tipo que se entrega na bebida, mas eu não tive outra saída pra sufocar essa minha dor Quando a saudade treva, chega e detona, choco meu coração na lona, vou caltear Eu não tenho nada, não querida, mas eu não tugbo meu coração na lona, Jean Hoje o dia teve, não sou eu não vou querer, mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção Mas se ela não cumprir, amanhã eu tô aqui enchendo a cara no copo duplo de solidão Amor, Amor